Fala galera do Caffeina Games, como é que cês tão? Eu sou o Rick e deixa eu te falar. Jogos como Mario e Sonic dispensam comentários, já são bons por si só. Mas se eu te disser que tem fãs que conseguem tornar esses jogos ainda melhores. Mas como eles fazem isso? Através dos hacks. E hoje é sobre isso. Hacks que você precisa conhecer. Então já vamos para aquela sequência, deixa o like pra gente, se inscreva no canal e agora sim, pegue o seu café e vem comigo. Mortal Kombat, além de ser conhecido por ser um dos melhores jogos de luta já lançados, também se destaca no quesito quantidade de personagens. Afinal, jogos como Ultimate Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Trilogy e até mesmo Mortal Kombat Armageddon, vieram com uma porrada de personagens pra gente poder jogar. Mas e se eu te disser que tem um lá no Mega Drive que não fica pra trás? Fãs sério? Tem, e eu tô falando de Ultimate Mortal Kombat Trilogy. Esse jogo é grande até no nome, só daí você já tira. Mano, esse jogo junta tudo quanto é tipo de personagem do Mortal Kombat, em tudo quanto é versão, até aquela música dos filmes tá aqui. E não é brincadeira, na tela de seleção de personagens, mano, você se perde. Tem os personagens do Mortal Kombat 1, 2, 3, ou seja, você vai ter, por exemplo, 3 Liu Kangs para escolher. Os chefes, né, o Motaro, o Quintaro, o Goro, tem dois Shao Kans pra você pegar também. E tem até aquele Shansung velho, aquele carcomido. Parece a dona. O que foi feito aqui nesse jogo não é brincadeira. Ah, detalhe, tem o Camillion também, velho. Ah, e eu falei que tinha dois Shao Kans. Pois bem, é o Shao Kans do Mortal Kombat 2, aquele que te atira uma flecha, e o outro do Mortal Kombat 3 em diante, aquele que tem um martelo. Os gráficos não são tão bons, né? Afinal, é a versão do Mega Drive que não trazia aqueles gráficos excelentes. Porém, a velocidade do jogo é muito boa. Todos os cenários, eles são do Mortal Kombat 3 e Mortal Kombat Ultimate do Mega Drive. Só que o mais interessante é que todos eles possuem Stage Fatalities. Mas não tem jeito. O maior destaque desse jogo é a quantidade de personagens. São 56. É, é isso mesmo. Então, super recomendo esse hack. Vai atrás e joga e você não vai se arrepender. E esse próximo hack incrível se chama Super Mario A Plumber For All Seasons. E esse aqui é baseado no Super Mario World. Mas só baseado mesmo, porque quando a gente tá jogando, a gente sente que tá com um título novinho do Mario nas mãos. Isso porque esse jogo aqui traz novas músicas, um novo design também, e mundos que representam diferentes estações. Ou seja, o mundo da primavera, o mundo do outono, o mundo do inverno e também o mundo do verão. Ah, e um grande destaque também são os gráficos, que são personalizados e quase todos feitos à mão. O desafio, a dificuldade, ele também chama a atenção da gente, já que o jogo é levemente mais difícil que o Super Mario World. Mas nada que venha a estragar a jogatina. E já que eu falei do Mario, agora eu vou falar do seu antigo rival, o Sonic. Bom, na verdade dos jogos do Sonic, que o personagem que eu vou abordar aqui é o Nuclos. Em Nuclos em Sonic the Hedgehog, bom, acho que o próprio título já diz, né? É uma hack que coloca o Nuclos no primeiro jogo do Sonic. O jogo em si é o mesmo, mas o que chama a atenção aqui é que a gente pode jogar com o Nuclos e a gente tem acesso a todas as suas habilidades. Bom, pra falar a verdade, nem há muito o que se falar desse jogo. Afinal, quem jogou o primeiro Sonic, esse aqui não vai mudar nada. Os mesmos gráficos, as mesmas músicas, a mesma história. O grande barato mesmo é só o de jogar com o Nuclos. Assim, há uma coisa que muda sim. Há dificuldade, porque jogar com o Nuclos torna esse jogo mais fácil. Afinal, o Nuclos sabe escalar, ele sabe planar e ele também sabe deslizar, o que torna a nossa vida muito mais tranquila. Então, pela curiosidade de ver como seria o Nuclos no primeiro jogo do Sonic, vale muito a pena jogar esse jogo aqui. Você já imaginaram o jogo de kart do Street Fighter? Bom, talvez não, mas os hackers sim. Hyper Street Kart é uma modificação de Super Mario Kart trazendo personagens do mundo de Street Fighter 2. Esse jogo, com certeza, é um dos melhores hacks já feitos em cima de Mario Kart. E o jogo traz oito personagens para a gente escolher. Tem o Ryu, o Ken, o Zangief, o Zangief, o Gile, o Gile, né? Não sei como é que vocês chamam. A Chun-Li, o Blanca, o Bison e também o Evil Ryu. E o jogo tá muito bacana. Os gráficos estão muito bonitos. Os personagens estão muito bem desenhados. Inclusive, aquele bichinho lá, esqueci o nome dele agora, que segura o semáforo, ele é substituído pelo Dalsim. A jogabilidade também é muito boa e um grande destaque é que cada personagem tem a sua particularidade. Como, por exemplo, se você pega o Ryu, né? Ou o Ken. Eles são mais rápidos, mas não são tão resistentes. E em contrapartida, já o Blanca e o Zangief, por exemplo, eles não são tão rápidos, porém tem muita resistência. Ou seja, é bem bacana o balanceamento que eles fizeram. Os power-ups também, os poderzinhos, né? Eles foram alterados, pelo menos alguns foram alterados para esse jogo aqui. Como, por exemplo, aqui, o casco verde, ele se tornou um Hadouken. Então, se você gosta de Mario Kart e também gosta de Street Fighter, tá aí seu jogo. E pra finalizar, eu trago pra vocês uma modificação que rola em Sansei Awakening. Mas calma, não é nada, nada de Hike assim que vai te fazer jogar melhor, ter algum tipo de vantagem com relação aos outros jogadores. Até porque esse tipo de coisa é uma bosta. E sim, algo realmente muito bacana mesmo. Que é o fato de poder deixar o jogo dublado. É, mano, é exatamente isso que a equipe do COTS do BR consegue fazer pra gente, velho. Deixar a gente jogar o jogo dublado. Quem não queria? Mas e essa dublagem, essas vozes em português, como é que é? Então, eles extraem as vozes daquele jogo Alma do Soldado, né, de Cavaleiro Zodíaco. E algumas vozes também do anime. E o resultado fica sensacional. Mas e personagens que nunca apareceram em nenhum anime, em nenhum jogo, como é que faz? Ora essa, os caras tem a solução também. Por exemplo, o décimo terceiro Cavaleiro de Ouro, o Odisseu de Serpentário. Os caras chamaram para esse projeto o dublador Victor Roga. E o cara fez um trabalho excelente. Apesar de tudo, ainda é meu dever salvar as pessoas feridas e enfermas. Começando a operação. Ou seja, se o jogo já era bom, agora ele ficou ainda melhor. Então foi isso, galera. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui no nosso canal. E aí, qual desses hacks vocês gostaram mais? Deixe aí nos comentários que a gente lê todos. A gente vai gostar muito de saber a opinião de vocês. Ah, também não se esqueçam de dar o like no vídeo para o YouTube notar que a gente existe. E compartilhar o nosso conteúdo. E também se inscrever no canal para assim a gente poder estar sempre postando mais coisas para vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado, galera. Valeu, até lá.